Música Nós somos o Hotel Vivon Eco Beach, estamos localizados na Península de Maraú, na Costa do Cacau, estamos no meio da Praia de Taipu de Fora, uma praia com 7 quilômetros de extensão, o nosso aeroporto mais próximo é o Aeroporto de Léus. O nome do hotel, ele se remete a um outro empreendimento do Grupo VCA, que é o Campus Vivon. A escolha da palavra, ela remete ao que mais nos importa, valorizar a qualidade de vida. Oferecer hospitalidade e qualidade sempre foi um desejo do empresário Jardel Couto e os investidores da VCA. Isso, claro, numa das praias mais paradisíacas da Bahia. Música O eco que compõe o nosso nome se remete aos mais de 50 mil metros quadrados de mata nativa e fauna e flora local. E claro, somos um hotel pé na areia e a praia recebeu todo o destaque na concepção do nosso projeto. Música O nosso hotel é composto de apartamentos e bangalôs. Os quartos e os bangalôs são amplos, arejados, integrados com a natureza, todos equipados com estrutura de cozinha completa e camas king. Alguns dos nossos quartos também contam com banheira de hidromassagem. Música O nosso estilo é contemporâneo, com elementos da arquitetura local, com vários tipos de madeira e um paisagismo muito especial. Música O nosso café é diverso, servido em buffet, com frutas locais, e uma variedade de pães e doces. O cliente que preferir também pode fazer pedidos à la carte, como tapiocas e omelettes. Música Nossa gastronomia tem diversas cores e sabores. Os frutos do mar buscamos os melhores fornecedores locais. Tudo muito à cara da Bahia. Música 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 Dentre as nossas experiências gastronômicas, o hambúrguer artesanal feito na grelha faz muito sucesso entre as crianças e os adultos. A nossa carta de drinks foi elaborada com muito cuidado para os nossos clientes, utilizando frutas nativas da região. Música E claro, o carro-chefe é o nosso querido mel de cacau. Música A nossa estrutura é diferenciada aqui em Taipu de fora. Pensando no bem-estar dos nossos hóspedes, temos espaço de jogos, academia, espaço de spa e beleza, que os hóspedes aproveitam muito também. Todos podem curtir a experiência Vivã. Desde famílias com crianças, que aproveitam o nosso belíssimo parque aquático, até os casais, que vêm para relaxar e curtir essa linda praia. Música Nossa praia possui 7 quilômetros de extensão, toda repleta de coqueiros e atrativos especiais. Sobretudo, as piscinas naturais, onde os nossos hóspedes podem chegar através de uma linda caminhada. Música O Vivã Eco Beach é um hotel incrível, porque transporta os nossos hóspedes para um mundo de paz e relaxamento. Música Onde eles podem viver uma experiência singular em uma das praias mais bonitas da Bahia. Música 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 Música